Vamos ver, eu acho que a gente, a nossa equipe é uma equipe muito jovem, é uma equipe que chegou trabalhando, está lutando até o final aí E a gente, se tiver condição, e tal, uma condição de trabalho, a gente gosta de trazer um jogador nessa posição mais de tempo, né? Se a gente pode sentir, procurar, é ótimo, porque vem pra ajudar Eu falei, Márcio, não sabia isso, porque você falou de ser outro jogo, deve ter passado também para os jogadores Você viu o time um pouco afobado na hora de decidir, não? Não, é um time que até trabalhou a bola, mas trabalhou sem velocidade Quando você encontra um time trechado, você tem que trabalhar com velocidade Tem que, no máximo, dar dois toques na bola Então, se você prender um pouquinho, traz todo o time adversário para dentro do campo negro, fica difícil Aí você vai sofrer um contra-ataque O que é que você vai usar, então, nesse último jogo? Pode, essa estreia na Copa do Brasil Já como você falou também, o americano é um time complicado, né? Perturbando os grandes Ele vai encarar o Santa Cruz como um grande, o que é? E aí? É difícil, porque a gente, nós temos uma peca aí, né? Só nós estamos cansados, vamos trabalhar Amanhã, depois da manhã, aí, já vem se a gente vai sair de um parágrafo do sol Tivemos uma peca em parágrafo muito curta E a gente vai encarar alto, o americano, muito acelerado Sabe o que é uma parágrafo de cidade? Já estou te chateando de tanto perguntar sobre reforço Mas o primeiro falou que entre as pessoas são de raio O lateral, o zagueiro e o meia Também falou que é verde ainda da direção Essa reunião está marcada, já tem dia certo? Não, a gente ficou de marcar aí com o presidente Com o vice-presidente Tivemos que sentar, conversar Põe em pauta Ficou que a gente veio de novo Se a gente errou, se a gente sentou Eu acho que isso A gente achou um planejamento, logístico Foi o que é importante Hoje, né? Futebol, nós Nada mais isso que sentar Rever aquilo que a gente errou Quem não pensa que a gente não erra, não A gente erra Somos seres humanos E tem direito Direito a gente não tem, né? A gente sempre está descobrindo Para não errar Mas a gente erra, né? Então, acho que se puder Eu não sei Eu não conversei com o Fernando Nem com o vice-presidente Se a gente tiver condição De fazer uma ou duas peças Para ajudar o mundo Nesse capa do mundo Segurando tudo É ótimo